O secretário-geral das Nações Unidas parabenizou a assinatura de um novo acordo humanitário incondicional de 72 horas entre palestinos e israelenses neste domingo 10 de agosto. As of yesterday, there were more than 230,000 internally displaced people taking refuge in 90 schools run by the U.N. Relief and Works Agency in Gaza. Nearly 40,000 more were hosted in 23 government and private schools and public facilities. And 25,000 families are registered at the Ministry of Social Affairs as being with host families. Aproveitando os frágeis períodos de calma possibilitados pelos Acordos de Cessar Fogo, o PMA, Programa Mundial de Alimentos, e seus parceiros lançaram uma distribuição especial de comida em Gaza para cerca de 730 mil pessoas. Since the beginning of the conflict, WFP has been able to reach over 320,000 people. And the most important program so far has been the assistance to the displaced persons in the UNRWA shelters. We have assisted 260,000 people daily with our ready-to-eat ration with bread and canned food. And also we have been able to reach another 15,000 people in public shelters. And through our voucher program, we managed to assist also 36,000 people in the different affected areas of the Gaza Strip. Now our plans for the next three weeks is also a blanket distribution with UNRWA and Minister of Social Affairs to reach the host families and the people who are in the affected areas with an assistance plan for over 150,000 families during the next three weeks. UNRWA SENIOR Fundo das Nações Unidas para a Infância, revelou que o número de crianças palestinas mortas pelos ataques aéreos israelenses superou o de crianças mortas nos dois conflitos anteriores entre Israel e Gaza. De 447 de crianças, al menos 305 ou 68% eram 12 anos ou jovens. Não foram mortos desde o anúncio do 72-hour-seize-firo, mas o número de causas de crianças continuou a crescer, enquanto as crianças se recuperaram do ruído de casas e de verificação. Não há espaço para as crianças para ir, é uma pequena área geográfica com muita força de fogo sendo dirigida para isso, e onde as crianças, ou as famílias, devem ir para ficar seguros de tudo que está indo ao seu caminho. E quando as casas estão colapsando e as caixas estão vindo por paredes e coisas assim, eu acho que essa é a realidade da situação, que as crianças não têm nenhum lugar seguro para ir, e é por isso que os números são tão altos. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio. E aí Obrigado.